Vamos agora dar continuidade ao nosso noticiário. Aqui no estado, quase 24 mil eleitores possuem algum tipo de deficiência, mas nem sempre as urnas estão preparadas para recebê-los. Essa comunidade enfrenta desafios para exercer o direito ao voto e para auxiliar esse processo, as urnas eletrônicas serão equipadas com um novo recurso de acessibilidade. Acompanhe. De acordo com o levantamento do TSE, dos quase 2,7 milhões de eleitores piauienses aptos a votar nas eleições do dia 6 de outubro, cerca de 24 mil possuem alguma deficiência, a maioria visual ou auditiva. Para atender a esse público de maneira mais inclusiva, a urna eletrônica será equipada com um novo recurso de acessibilidade. Além de oferecer instruções básicas para dar início ao processo, a voz sintetizada Letícia informará o cargo que está em votação no momento, os números digitados e o nome da candidatura escolhida. Ao entrar na sessão eleitoral e se identificar, a pessoa deve comunicar a deficiência à equipe de mesários, que habilitará a urna e entregará fones de ouvido para uso durante toda a permanência na cabine eleitoral. Nós vamos utilizar a urna 2022, é a urna mais moderna e ela também é de mais fácil manuseio. Os mesários estão sendo treinados também para atender esse público que tem alguma deficiência. E na urna eletrônica, o eleitor que tem alguma deficiência auditiva ou visual, ele pode utilizar os recursos que a urna oferece para isso, que o mesário saberá como atender, como atender esse eleitor com alguma deficiência. Então o eleitor que ele não sabe lembrar, ele vai ter esse auxílio da própria urna para poder votar. E nos casos de qualquer deficiência, o eleitor ainda tem o direito de votar com o auxílio de um acompanhante. Se esse eleitor que tem alguma deficiência física ou visual, auditiva, se ele tem algum problema de mobilidade, ele pode ter uma mobilidade reduzida, ele pode sim ter o auxílio de alguém para votar, desde que ele queira e se manifeste para isso. Então ele pode sim. A chefe do cartório eleitoral ainda reforça que para atender ao público de forma mais inclusiva e eficiente, os tribunais estão com horários mais flexíveis para treinamento dos mesários. O mesário, ele tem obrigatoriamente, ele está sendo treinado para isso, para nesses casos, ele coloca na ata, ele registra na ata que esse eleitor teve auxílio de uma outra pessoa para poder votar.